Oi e fala galera do canal se você não esquece já escreve aí beleza a gente tá aqui com mais um vídeo de link no canal de league é um jogo de liga de ginásio é um jogo de academia que vai te ajudar demais e aconteceu o novo código gente olha para o meu olho como está brilhando demais um novo código aí que lançou rapidamente lançou agora agora que vou estar trazendo esse novo código mas todos os códigos ativos todos os códigos funcionando e muitas dicas importantes para você formar antes da mega big atualização eu falo mega big atualização que vai vir uma atualização incrível atualização top atualização que vai te ajudar demais e muitas coisas por exemplo novo ginásio muitas coisas e agora tá difícil galerinha para mim tá muito difícil aqui para mim conseguir mudar de academia porque ó na hora que eu clico aqui em ginásio eu estou no ginásio pirata quer dizer pirata não gravidade ainda falta passar o pirato escondido e vocês sabem muito bem que eu não tenho nenhuma nenhuma galerinha olha para cá nenhuma game pesa aqui do jogo auto-training personagem esse peso de galáxia o luck o de giro instantâneo e várias outras game pesas todas essas game pesas eu não tenho nenhuma por exemplo essa a mais cara elas ganhos muito tanto ganho mais de 200 por cento de título de mutante músculo personagem enorme então vamos colocar aqui esses códigos aqui vou estar trazendo todos os códigos e vou explicar para que serve eu tenho aqui ó bebida mestre asas de galinha batatas essas coisas é muito bom feijão é secretos que no caso vocês conseguem usar esses bustos aí para ficar muito forte no jogo o jogo sempre lança muitos códigos e por exemplo eu tô fazendo muita coisa aqui é tipo assim ó muita competição porque essas competições ajuda demais ao ganhar você dinheiro então se vocês querem pular de é de mundo se você de academia se você quiser fazer a competição da competição diárias vocês simplesmente tem que fazer a competição em qual academia você esteja eu estou na competição de dragão aqui vou jogar sozinho né é no caso mas se você tiver na competição do das outras academia você vai lá e participa que você vai sempre ganhar dinheiro e buche claro se tiver outra pessoa tô com o ranking divindade infinita essa divindade infinita é muito fácil de você conseguir é só vocês formar e conseguir quando acontece atualizações as academia fica bem mais barato né fica bem sempre mais barato e acontece no código mas eles têm que trazer uma atualização que venha muitas coisas não só minijogos não só códigos não só academia nova mas sim coisas variadas coisas que podem ajudar no jogo esses código vou passar só vou passar os códigos estão funcionando beleza código que vai ajudar aí como eu falei ajudar no embuste para você está ficando mais forte rapidamente porque combust sinceramente eu gosto muito de busto porque os bustos ele ativa já tô conseguindo chegar na metade aqui do espaço aqui tá vendo aí tô conseguindo chegar na metade só que nesse terceiro tá bem difícil tá vendo que eu tô eu tenho que deixar e o jogo como vocês sabe para ficar forte vocês tem que deixar no auto-click pode deixar dia-noite como no celular no pc eu deixo sempre no celular mas vocês podem deixar no que vocês quiserem beleza então é fácil vamos lá para os códigos vamos só tirar aqui e colocando esses códigos vocês vão ganhar muitas coisas muitas coisas mesmo tipo auras o primeiro lugar claro só ganha dinheiro porque não tem ninguém jogando mas eu só eu 53.8 de score e aqui ó a hora é onde vocês conseguem ganhar também na hora e é o prêmio errou o prêmio eu consigo ganhar através de código e através de outros outras coisas aí vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa que eu não tenho essa espera eu já tenho ó tá vendo essa hora fantasma 2,8 é a melhor que eu tenho essa aqui 1,5 de dinheiro vamos voltar né gira 45 aqui não vale a pena aqui é tem tem aqui costumes né que você pode escolher as poses engrenagens tá vendo que você pode ganhar o slot slot 2 você precisa bloquear o segundo slot de equipamento trocar para clima beleza então clicou em codes vamos colocar aqui prisão body tá vendo prisão body esse código aí vai te dar duas deixa eu ver aqui a porção de a olha gente aqui vocês também tem agora esse método aqui vamos clicar ginásio eu sempre clico aqui ó a teletransporte já pra você já foi de modo de ok beleza vocês viram que sair sem querer mas o vídeo que é bom que eu pego essa recompensa agora tô com poção de dinheiro a poção de dinheiro é bom vocês usar na hora que você estiver fazendo sempre é esse negócio que eu tô falando mas como eu falei para vocês já tem aqui o pacote iniciante para quem tá iniciando 50% off você ganha lenda da gravidade dinheiro multiplicado mais calda de de desejo e também mais três frutas em dinheiro beleza vamos lá clicar em código de novo coloca aí o código que eu falei prisão bold mais um código aí pra vocês summer vibes mais um código vai te dar muito bust beleza cinco busts beleza summer vibes summer vibes mais uma competição eu não vou ir para a competição agora summer vibes ride rider vamos clicar aqui em codes de novo ride food ride food mais um código para vocês vocês vão ganhar aí muitos power ups power ups que eu chamo é de boost né é de boost vocês também podem estar aqui gente ó se vocês clicar na gravidade o que é que eu preciso aqui no status eu tô com 84 por cento eu preciso fazer antebraço vamos lá antebraço aqui é voltar aqui é bíceps é bíceps e baú antebraço pernas e bezerros tríceps baú ombros antebraços ombros aqui é bíceps e braço direito pode ser bíceps eu acho que bíceps eu preciso é aí eu clico treino automático ok de 1,25 enquanto eu vou colocando os códigos né então quando eu vou colocando os códigos eu vou formando ginásio é fazer fazer não tem como né não tem como logicamente que não tem como é mais um código vamos lá para ganhar um divino e suíte que é uma poção de anjo né divino e fruit divino e músculos se ganha é divino e frut e também é aqui no caso se você depois de um código de divino e músculo a letra d maiúscula letra m maiúscula coloca aí o fruit pirate mais um código de Tony é fruit Tony dois Tony fruit beleza vamos mais um código mais um código para vocês é pirate bug fix pirate bug fix pirate bug fix pirate bug fix update 2 update 2 deixa eu ver aqui 650 calar que também está funcionando vamos lá mais um código mais um código para vocês muito bucha para vocês 150 m visits e como eu disse vocês não só ganha é você não só ganha os bustos mas você ganha poses para você girar poses para você girar aulas você ganhar o prêmio e muito mais e lógico o fortuna aqui que é o aqui onde você vai sempre é tá tentando conseguir ganhar a álvaro sagrenta peso divino e muitas coisas é em 24 horas você consegue beleza vamos clicar em codes de novo já colocaram um m um m members mais um código para vocês já está acabando os códigos de bush depois e muitas coisas aí e de aulas né 2.5 m fervis 2.5 m fervis coloca aí folam g league rb lx e coloca o código de 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 flechão de flechão mais um código para vocês mais um código para vocês 150k likes por exemplo se pode vai ganhar cinco horas é cinco giros de e cinco horas e cinco é giro de pouso beleza deixa eu ver aqui mais um código sem cá tive sem cá tive mais um código aí mais um código para vocês sem cara tive e 20 m vizes 20 m visites esse foi os códigos vai te ajudar demais como eu falei farm muito tenta a próxima a próxima academia e é isso deixa o like e compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e valeu